E aí galera, aqui da Ironberg, Barra Funda, dando uma treinadinha, cheguei agora, academia bacana, olha só, aqui a pessoa não pode reclamar de atividade física, é, então, chegando agora, academia bacana, eu gosto do clima da academia, gosto da energia que rola dos atletas na academia, assim, me alimenta muito da realidade, então, acabei de chegar no primeiro treino, na Ironberg, a maior academia de musculação da América Latina, tá bom? Muito bacana, bem devagarzinho, vocês verem, vai em dela lá em cima, a galera maguena, tá bom? Vou falar pra vocês que eu achei na academia, tá bom? Outros vídeos, eu falo, posto, é com a cheia da maior academia da América Latina, que é Ironberg. Um abraço, galera.